acertou os ponteiros tá valendo, começa o jogo Imperatriz com a saída jogando de vermelho ataca para o lado direito do seu monitor e já vem pra dentro já vem pra cima, esse é o Cezinha tenta o cruzamento faz a bola na área, chega ali será que vem o Imperatriz, lance perigoso afasta de qualquer jeito o Neilson com a camisa de número 19 tirando portanto o perigo da área, o Imperatriz começou ligado nos 220, viu começou com tudo arremesso de lateral pro Madison tentou ficar com a bola não vai, não vai, arremesso de lateral para o Botafogo já cobrado pelo Mário este é o Marcelo Xavier toca no Fred vai afastando com o Neilson bola lá do outro lado com o Marcelo Xavier o Imperatriz começou atarrando nem bem deu tempo a gente identificar quem era quem enfim, lá vem o Botafogo para dar resposta esse é o Cássio Gabriel faz a ginga por dentro toca de lado no Mário ele busca o Dico o lance é bom pode vir bola na área e a defensiva do Imperatriz chega para afastar o perigo é escanteio e já vem ali o Dico tentou se apresentar para a cobrança rápida mas o Rodrigo Andrade disse não amigo vamos devagar deixa comigo e lá vem bola no bailão um minuto de jogo Rodrigo Andrade na cobrança Antônio Dib de Moraes autoriza vem bola no bailão cruzamento na área afasta a defensiva do Imperatriz é novo escanteio e o Rodrigo Andrade já estava por ali a gente confere a repetição vamos lá o Rodrigo Andrade botou na área só em play e a defensiva do Imperatriz afastou como pôde lá vem novo cruzamento bola no bailão Rodrigo Andrade no miolo passou por todo mundo gol cruzamento do Gala do Alô Rodrigo Andrade no miolo passou por todo mundo gol do Belo Mário cruzamento do Gala do Alô Rodrigo Andrade no miolo passou por todo mundo gol encostando no segundo pau e com Biali apenas parte para o abraço inaugurando o placar aqui no estádio Almeidão com apenas dois minutos de partida Botafogo 1 Imperatriz 0 é a bola parada do Botafogo viu Ademar muito perigosa o Luiz Gustavo zagueiro que é o desfalque de hoje já marcou dois gols no ano dessa vez o Marcelo Xavier que foi o seu substituto desviou no primeiro pau e o Mário aproveitou só escorou para o fundo do gol um gol importante com menos de dois minutos do jogo que mata qualquer esquema tático montado pelo Paulo Ivo Caboia como também suas pretensões pois é e traz para perto de si o torcedor aqui no Almeidão o pessoal está empolgadíssimo começo fulminante de jogo se o Imperatriz teve a primeira chance o Belo teve a segunda foi lá e aproveitou dois minutos de jogo 1x0 o Botafogo o Imperatriz vem tentando dar resposta o Erisson abre ali com o Madson bom momento do Imperatriz Erisson bola na área tocou mandou seguir é pênalti penalidade máxima assinalada pelo senhor Antônio Dib de Moraes para mim indiscutível olha aí no replay quem foi acionado foi o Cezinha e o Mário ao todo acabou fazendo a carga Davidson Victor é preciso pedir para a nossa equipe colocar novamente o replay eu fiquei com a impressão que o Cezinha deu uma forçada bom momento do Imperatriz Erisson bola na área tocou mandou seguir é pênalti ao sentir que o Mário chegasse por trás ele acabou mergulhando ali o Arthur foi na dele é sei não o fato é que a penalidade máxima está assinalada e aos 4 minutos do primeiro tempo podemos já estar em igualdade no placar tensão aqui no Almeidão torcedor vaia Antônio Dib de Moraes autoriza sinaliza que não pode haver invasão de campo está autorizado partiu para a cobrança defendeu Felipe Ademar começou em grande estilo mostrando suas credenciais o goleiro Felipe partiu para a cobrança a cobrança a cobrança foi do Zezinho Felipe acertou o canto e defende a penalidade portanto mantendo a vitória do Botafogo Ademar vai contigo Bia partiu para a cobrança eu não sei se foi percebido por aí também mas Mário subiu para o Flamengo exatamente o Mário pela penalidade foi punido com o cartão amarelo obrigado Bia pela intervenção e o Botafogo mantém-se à frente no resultado que defesa que momento que estreia do Felipe belo cartão de visitas do Felipe no torcedor do Botafogo acho que ele mesmo não esperava com 4 minutos de sua estreia aparece a oportunidade em uma de suas características que é a cobrança de pênaltis ficou muito conhecido no futebol nacional por grandes defesas e aproveitou aí a cobrança do Zezinho foi bem fez a defesa e já caiu nas graças do torcedor um jogo que começou a mil 4 minutos 1 a 0 Botafogo pênalti do Imperatriz e o Felipe faz a defesa espero que o ritmo do jogo continue assim pois é o jogo é bom o jogo é quente nada de marasmo aqui no estádio Almeidão lá vem o Imperatriz vou te confessar viu Nossa Senhora dos Narradores é muito fiel realmente porque eu não tinha conseguido identificar que era o Zezinho na cobrança tanto que eu não falei e aí eu fiquei com medo de ter que dizer o nome de alguém enfim Felipe foi lá e fez a cobrança conseguir escapar nesse lance bola ali no meio lá vem o Imperatriz a bola é para o Zezinho a Marcela o Xavier tem demais no desarme Madson faz o arremesso lateral tenta construir ali por dentro o Zezinho e o Antônio de Moraes assinala a falta falta clara por aí e vem mais um lance importante quem se apresenta para a cobrança é o Lohan Camisa de número 6 o torcedor está bem empolgado aqui nas arquibancadas do Almeidão mas o Imperatriz nada tem a ver com isso quer estragar a festa dos Botafoguenses apenas o Rodrigo Andrade ali na barragem humana Felipe está preocupado seis atacantes do Imperatriz na área seis homens atacando para o Imperatriz para falar da forma correta Lohan na cobrança autorizado vem bola no bailão partiu para a bola cobrança do Lohan afasta o setor defensivo do Botafogo já tenta construir já tenta criar o contra-ataque vem por ali o Mário ele manda todo mundo se afastar vem para frente Rodrigo Andrade bola no Cássio Cássio tomou por dentro é pênalti sete minutos da primeira etapa e o jogo está enérgico essa é a segunda penalidade máxima dessa partidória por dentro é pênalti Cássio Mariel tentou fazer o drible sobre o camisa de número 5 que é justamente o Adriano Bispo foi calçado e o Antônio Dib de Moraes logo, logo assinalou a penalidade vamos ver novamente o replay do Cássio Cássio tomou por dentro é pênalti o corte acabou atingido pelo lateral direito pela equipe do Imperatriz realmente um lance complicado o Botafogo tem a grande chance de ampliar o placar e já encaminhar uma vitória logo no início do jogo é verdade oito minutos esse eu sei o nome Rodrigo Andrade ele já fez gol de pênalti na Copa do Nordeste a mesma recomendação do Antônio Dib de Moraes ninguém pode invadir por ali na verdade o pênalti foi cometido pelo Adriano Bispo não é isso? isso mesmo cobrança autorizada pelo Antônio Dib Rodrigo Andrade partiu pra bola gol do Belo Rodrigo Andrade em cobrança de pênalti sem dó sem pena sem piedade